Olá, mensagem de Deus para você. Muitos são os necessitados e como nós podemos mobilizar-nos para sermos auxílio na vida dessas pessoas? É sempre através do trabalho ou desenvolvemos ações no sentido de resgatar pessoas ou nós investimos recursos, sejam eles alimentos financeiros, para estabelecermos um meio de suprirmos as necessidades das pessoas. Deus, através de Jesus, trabalhou e continua trabalhando pelo nosso bem-estar eterno, que nós, tendo a presença de Cristo em nós, o façamos na direção das pessoas que nos cercam. Atos 18, 35